É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na Araí Queria agradecer a todos vocês aí que estão comprando meus materiais aí Pelo meu site www.emersonbrasamusic.com.br Esse aqui é o Kulele, vou estar mandando esse Kulele lá pro Ricardo Ricardo Fiuza, muito obrigado pela sua compra Ele é lá de Araguari, Araguari, Minas Gerais, beleza Ricardo? Esse é o Kulele aqui enviado bem bonitinho, embalado E também o... Esse aqui é o Francisco Pereira, beleza? O Francisco Pereira aqui comprou todas as minhas apostilas Vou estar mandando pra você aí lá na cidade de Macapá, no Amapá Beleza? Macapá, no Amapá É isso aí galera, ó Todas as minhas apostilas daqui Dois DVD de dados, as três apostilas, beleza? Na promoção Se você quiser comprar, é só mandar e-mail pra mim emersonbrasa.gmail.com Se tiver alguma dúvida Ou entrar diretamente no meu site Tem cavaquinho, tem apostilas, tem violão, tem tudo lá www.emersonbrasamusic.com.br Valeu!